Salve, salve galera, bom dia, boa tarde, boa noite, cara, olha essa notícia aí que louco, velho, o Milan, o Milan pode ser vendido aí para um grupo do Bahrein, de um Ecrifame, né, esses caras que tem esses patrimônios financeiros gigantes aí, né, que trabalham investindo em um milhão de coisas aí, e o Milan parece que, cara, pode ser vendido aí, cara, e o que o Rob Harris aqui fala, tem verdade, velho, porque o Rob Harris é um dos melhores negócios de FIFA, de empresas comprando clube, o maluco é bom, cara, aqui fala, ó, que é uma empresa baseada no Bahrein, né, ali do Golfo, né, Golfo Pesco ali e tal, aí está em conversas exclusivas para comprar o time que foi sete vezes campeão europeu, Milan, né, e para se tornar o primeiro time italiano que tenha, tipo assim, um investidor daquele parte do Oriente Médio ali, né, Middle East, né, do Oriente Médio, investidor do Oriente Médio, né, vai ser o primeiro clube italiano a ser, a ser, a ter um dono, né, do Oriente Médio, né, aí, essa, InvestCorp, né, aqui, ó, The Buyout para InvestCorp, coincide ser a líder, os líderes da Série A hoje, né, por ser vendido por aproximadamente 1 bilhão de euros, né, 1.1 bilhões de dólares, né, uma pessoa do The Associated Press, que é o site aqui, que o Rob Harris trabalha, né, não foi autorizado detalhes da conversa, né, hoje o Milan é o dono, é esse US Bad Head Firm Elliot Management, que comprou o Milan lá do chinês lá, que fez merda pra caralho, né, que foi ali o time, né, e que falhou para pagar parte dos empréstimos lá e tal, e o Maldini, né, que é o diretor do clube, não quis falar muita coisa, quando ele fala aqui, ó, Ty Lippet, né, com a boca fechada, ele fala, eu sei pouco, né, a no little, né, eu sei pouco, né, mas é normal que vai, pode ter uma venda do Milan no futuro, né, eu só não sei quanto vai ser, né, e tipo, aí eu falo aqui, com poucas rodadas faltando, é melhor, acho que é melhor de todos os interesses que o time foque, né, em ganhar a Série A, né, e tipo, aí eu falo aqui, Verticop, né, que foi fundado em 1972, né, lá do Bahrein, troca de ações e tudo mais, 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 aí eu falo aqui, ó, que eles têm assets, né, ativos, mais de 37 bilhões de dólares, caralho, velho, tá lendo pra caralho, né, aí, daqui fala, ó, é, que também, ó, o Milan está procurando investimento que possam permitir voltar ao topo, quando ele fala, ó, the return of the pinnacle, ó, o European futebol, voltar ao topo do futebol europeu, né, é que não ganha a Champions League desde 2007, né, durante a época que o time era, que era, que o dono era o primeiro-ministro da Itália, o Berlusconi, né, é, então é aquela coisa, o Milan teve, teve dívidas aí, prejuízos de 100 milhões de euros no último ano, né, um impacto aí de 96 milhões de euros por causa do coronavírus, é, da pandemia, e o, o Milan pode ser vendido aí pra esse grupo que é baseado, né, de base no Bahrein por 1 bilhão de euros, e, cara, uma coisa que a gente sabe no futebol, que essa galerinha lá do Oriente Médio, essa galerinha tem grana, né, e, porra, patrimônio aqui de 37 bilhões de, de, de dólares, e, cara, isso alinha um pouco o que eu já vim falando do italiano, o campeonato italiano tá crescendo de volta, tá, eu acho que hoje, em termos de competição, é, é, cara, é o segundo melhor campeonato do mundo hoje, pra mim é o italiano, ah, o melhor futebol praticado, a gente pode debater aí alguns fatores, mas, em termos de competição, times, cara, todo time hoje, 80% dos times da Itália, você pode pegar um, dois jogadores que podem até servir pra time grande, então, cara, eu acho que o futebol italiano tá renascendo, tá voltando, tá sendo legal, principalmente esses dois últimos anos, o futebol italiano ficou muito atrativo, e não, e, cara, e o Milan tá voltando a ser o Milan, né, tá voltando a um time organizado, depois que esse grupo americano chegou, o time deu uma organizada, tá investindo em futuro, comprando jogador jovem, né, Carlo Lu, que fez o cruzamento do gol ontem, tem aquele atacante sérvio lá, que dizem que é o novo Ibrahimovic, é um time que tá voltando, tá tendo agora perto de comprar o Bottmann, então, cara, é um time que tá se reforçando, tá montando um time pra brigar pro italiano, pode ser campeão italiano, né, e, tipo, e com esse investimento, com esses, esses caras do Bahrein chegando, investir pra montar um time que possa brigar no topo da Europa, vai precisar de muita grana pra isso, sendo que, porque hoje, o gap de um Milan pro Manchester City, de um Milan pro Real Madrid, de um Milan pro Liverpool, gap, hoje, em termos de time, 11 em campo, é muito grande, né, a fase de grupos é um pouco disso, né, tamo junto, é nóis, valeu, falou.